Oi pessoal, tudo bem com vocês? E comigo está tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, estou fazendo um vídeo aqui para vocês. Estou aqui fazendo um crochê aqui, vou fazer um tapete oval. É esse tapete econômico que o povo está fazendo muito aí nos vídeos aí, nos YouTube, tem bastante vídeo econômico, tá pessoal? Comecei a fazer, eu fui na cidade, cheguei agora há pouco, fui lá fazer a comprinha. Esse é a cor café, é de seis fios, um quilo, e vou pôr o amarelinho, de duas cores que vou fazer, o amarelinho, seis fios também, um quilo também. Vou ver se consigo fazer pelo menos três tapetes com esses dois quilos, com esse dois quilos que eu estou fazendo. Esse aqui já é encomenda, era para ter feito já, e eu não fiz. Hoje que eu fui comprar os barbantes. E também quero mostrar para vocês, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é essa blusinha aqui, aqui ó, não sei como que chama o nome da blusinha. Aqui fica aqui em cima, só que essa não tem bojo não, a que eu vou fazer, eu vou colocar bojo, tá? Aqui a parte da frente, aqui a parte de trás, ela é encruzada. Eu já fiz, pessoal, bastante roupa de crochê, blusa, biquíni, agora eu parei mais um pouco de fazer, eu tô fazendo mais é crochê. Eu posto meus crochê no YouTube, não, no Instagram e no Face, e o pessoal pede bastante. Aí eu tô fazendo mais é os tapetes. Eu tô tendo bastante encomenda, graças a Deus. Tô vendendo bem. E tem uma revendedora também, ela revende meus tapetes e pega também, encomenda para mim. A hora que tiver completando as oito voltas aqui, aí eu vou colocar o amarelinho. Eu fazia bastante bordado, já fiz bastante bordado ponto cruz, nossa, nós fiz bastante bordado. E em fita também, flor de fita, fiz bastante também, mas parei também um pouco, porque, nossa, é muito corrido. Aí eu tô só trabalhando só nos tapetes mesmo, por enquanto. Aí, de vez em quando, eu tenho umas encomendas de uma toalha de rosto, assim, com algum bordado. Aí eu paro e faço. Mas, por enquanto, eu não tô fazendo mais. Pano de prato, fiz bastante também. Agora, se encomenda, parou um pouco. Agora, tô nos tapetes. A hora que eu terminar os tapetes, tiver mais parado de tapete, eu vou fazer mais guardanapo. Tem gente aí, pessoal, que tá perguntando por quanto que eu vendo meus tapetes. Os tapetes econômicos, pessoal, eu vendo a 30 reais, 25 reais. Depende do tamanho do tapete. Eu não vendo muito caro, não. Graças a Deus, o preço, o pessoal tá achando o preço muito bom. E tapete de pia, quando é grande, de 1,20m, 1,15m, aí eu vendo a 50. Varei os preços. É aqueles, pessoal, que assistem meu canal, meu muito obrigado, tá, pessoal? Quem tá assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? E quero que vocês curtam aí o meu canal, se inscrevam, tá bom? Pra poder me ajudar, pessoal, tá bom? E comente aí alguma coisa, tá? E só isso, hoje eu vou fazer esse vídeo pequeno, só pra mostrar pra vocês que eu tô fazendo tapete oval. A hora que eu terminar, eu volto a mostrar pra vocês, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.